Horóscopo do dia, horóscopo do dia de hoje, crenças são informações que a gente cativa na memória, depois de cativar passamos a cultivar através dos pensamentos, sentimentos e atitudes. Podemos sim libertar as crenças à medida que deixamos de ser menos rígidos com nossas certezas. Sua cultura geográfica ou familiar pode ser repensada, não desde avaliar novas formas de pensar, e agir principalmente, isso faz bem para você e expande a sua consciência, faz para você mesmo. No meu coração só mora a felicidade. Queria mandar um abraço para o Pedro Sando da Rádio Meio Norte, programa Pediu, Tocou, link na descrição. Libra, horóscopo do dia para o segundo dia. Libra, Libra, alô que está enrolando o escorpião até a metade do dia de hoje, entra na fase nova e despeja sobre o seu astral uma grande quantidade de energia que pode ser perturbadora, mas também muito útil para a regeneração e transformação, pois muitas coisas e situações que você tenha medo de encarar, pode sim ser o momento de você enfrentar. Portanto, se não quiser surtar hoje, a sua habilidade de dirigir positivamente essa energia para a área que deseja será imprescindível. Caso contrário, poderá causar um estrago na área da sua vida onde estão presentes os seus problemas. Se for no campo sentimental, precisa de um remanejamento, converso com o mozão, elimine as dúvidas que atrapalham o bom rendimento do seu relacionamento. Se o seu problema for no campo sentimental, tome uma decisão drástica, definitiva, para deixar para trás aquilo que atrapalha o seu sucesso pessoal. Reflita, releia seu mapa astral para diagnosticar quais são as áreas da sua vida que trazem satisfação. Busque formas de virar o jogo. Se ainda não tem o mapa astral, pode fazer o seu. O meu WhatsApp está na descrição desse vídeo. Meu ser de luz, vá firme na direção da sua meta, porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Que sua semana inicie com muita abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Lembre-se, o seu valor é definido por Deus, não pelas pessoas. Então fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo e eu agradeço Deus na minha vida. Meu ser de luz, que a cada momento do seu dia você atraia somente energias criativas e positivas. Tá bom, meu ser de luz? Se o que você ouviu até agora fez sentido para você, curta, compartilha, se inscreva no canal. E não se esqueça que o seu dia seja igual à vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Não coloque nada na sua mente que você não queira que se realize. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. A sua vida anda travada? Os seus relacionamentos, a vida profissional ou familiar não vai pra frente? As pessoas só tratam você mal ou pior, falam mal de você pelas costas? Todo relacionamento que você tem acaba do nada, sem você nem saber o porquê? A sua vida profissional não anda pra frente? Você só paga boleto? Quer destravar sua vida? Faça seu mapa astral e descubra os seus prós e contras. Quem você atrai e quem você deseja atrair? O mapa astral é tudo sobre você. Mais de 60 páginas sobre a sua vida, sobre o seu destino e o seu futuro. Mapa astral, R$ 24,90, boleto ou cartão? Aqui na descrição tem o WhatsApp e na tela também tem o WhatsApp. Fale comigo, só esse mês, R$ 24,90, boleto ou cartão? Maicon, astrólogo, destrave a sua vida. Música 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 Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube, também no Facebook, eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado, e eu fui! Música 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 Música